DJ MP7, falta, falta putaria porra, falta putaria Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Marcão, o moleque é Isso a Globo não mostra Eu me amarro em bandido, que me deixa forte Vem sarra de parafal, vem me sarra de glock Vem sarra de parafal, vem me sarra de glock Sento, sento que ele se amarra, sento, sento que ele se amarra Sento, 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 s Fica na pose menina desse jeito tu quer mais Fica na pose menina desse jeito tu quer mais Fica na pose menina desse jeito tu quer mais Fica na pose menina desse jeito tu quer mais Fica na pose menina desse jeito tu quer mais Fica na pose menina desse jeito tu quer mais Fica na pose menina desse jeito tu quer mais Fica na pose menina desse jeito tu quer mais